Ai, a co-carada... Ai, a co-carada... O que é que anda a co... Está-se a gozar? What?! Que golo, mano... Não, tem... Acabou, bateu no poste e fez um efeito ué da estranha... Oh... Pou-k... Lindo... Estou tão rápido para chegar em posição, para ter o seu corpo no caminho lá... Isso, está lá? Quanto é o golo? Nossa senhora! Posso gravar? Posso gravar? Cada vez tenho mais orgulho... Vamos... 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 Ui... Que maldade de São Cidines... Ui... Ganho da golo... Maldado... Vixe para o graf... Estão em gás de lua uma cacaqueira... E tico-se... Que vizel! O gás vai-te apanhar... Oh... Que maldade de São Cidines... Eu tenho que gravar este golo... Que jogada... Porra... Que frieza... Eu acho para fora de estar... Vai buscar um cachorro aqui... Tivemos uma derrota... Mas foi na primeira... Na divisão 10... Sim... Tivemos uma derrota... Na divisão 10... Tivemos uma derrota... Tivemos uma derrota... Não faz isso... Ruka... Ruka com um bigode... Não faz isso... Ele faz uma derrota... Ele faz uma derrota... Não faz isso... Acho que merece... ... ... Tivemos uma derrota... Tivemos uma derrota... Tivemos uma derrota... Isso é um gol fantástico... Patrick... E é uma derrota... Fui eu... Fui eu... Estás a brincar... Então... Não... Ressaltou no meu juio... Por exemplo... E o Gonçalo... Já me vêm a jogar... Podes... Tivemos uma derrota... Que da boa... Não... Foi o efeito... Onde a coruja faz o ninho... Ainda não... Mas foi bem velho que pôs... García... Mas foi bem velho que pôs... Eles podem abrir a oposição... Agora... Ele pode ser preso... É um bom gol... E eles estão jogando bem... Ninguém pode realmente... Complear sobre eles... Terem o lead aqui... Eles foram muito mais... E é um bom gol... E é um bom gol... Eu vio contigo... Estás a gozar... Uma das habilidades mais difíceis... No jogo... O que? Isso parece fácil... Marcos... Marcos... E os seus fãs... 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 Estás a gravar... Estás a dar um rebate tão fraco... Bem, Derek... É um fã engraçado... Com essas stats... A criatividade não é um problema... O coach... Olha a forma como a equipe... E disse... Não é ruim... Mas... Não colocas o bola no meio do net... Você não vai ganhar jogos... Bem, isso é um pedaço de desafio... O referee... Há indicado que... Há... 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 De e construção... Estás a fazer uma... Lindo... A occupied um bom pássaro... Apenas, a dar uma puza... Um pouco... Há... De, sem muita parte... Doceino... Pode ter sido... Não dá para fazer um pássaro... É da boa... Eu vou fazer um pássaro... O chão... Como é que eu fiz este pássaro? Aerial de em cima... Ele pode estar perdido. Ele pode fazer isso? Bem, agora parece ser uma questão de quantos estão realmente no top agora. A equipe com o balão tem um problema agora, porque a oposição estão apenas sentindo atrás do balão. Oh, uma grande chance! Ele está vollevendo ele! Ele é um desses jovens que é confiante no balão. Ele mostrou ele lá, não é? O que um bom balão! É uma boa habilidade de ter, não é? A conexão é só. É tudo sobre o tempo, aquele balão. Eu quero ver isso novamente, esse balão. Na terceira divisão? Ou na segunda? Sim, na terceira, na terceira. Olha, agora a rede está tudo bugado. Está a perder tempo. Olha, olha, olha! Eu não acredito nisto. Vou ter que me mandar este balão. Oh my fucking God, estás a brincar. Não, não, marquei. Isto é o golo. Não apenas se estivesse a ver, ele pensou rapidamente também. Vamos ver como a... Real chance. Leva na anilha! Da-se na golo! Leva na analis! Que passe! Leva na analis! Com caraças meu! Que tiro! Madeira! Na boa, na boa! Olha, olha! O gajo fez merda! O que é de trás? Ganda gol! Estás a brincar! Madeira! Fuuu! Eu gostava de ser treinador mesmo! Eu gostava de ser treinador mesmo! Olha, 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 olha! What?! Estás a gozar! Estás a gozar! Di Maria, meu! Minha, minha! Oh! Oh my fucking god! Não! Eu não fiz isto! Eu vou gravar para o Fabio! É isso? Boa! É isso, bora! É isso, lindo! Que jogada! Não, isto, vou gravar esta jogada! Isto foi bom! É o Beckham? Olha o Beckham! É o Beckham! É isso! Ganda gol! Oh my god! Que maldade! San Siddin! Queres que eu grave? Engraçado! Sem feito grave grave grave! Sem... Parecia... Não foi colocado! Não foi colocado! É normal! Deixa eu lá ver! Ai! A bola saiu! Vê lá! Vê lá! Ai! Ai! Sir! Está bem-te sempre aqui mesmo! Que maldade de Sunseedainz! O homem saiu do banco para resolver o jogo E parecia o gajo do Leipzig E ninguém está pegando ele em uma área aberta Pode ser perigoso É sobre a decisão de qual jogador ele vai passar Uma real abertura para ele Pega o 3 aqui E é uma pessoa que está perdendo Eu peço desculpa, eu até estou a pedir desculpa Eu só não consigo ele Veja o que é o que ele pode jogar Ele pode jogar de novo E o que ele pode jogar de novo E o que ele pode jogar Ia Oh! Meu Deus! Que golação Meio chapéu, meio ramado, nem percebi Anilhas! GANDA GOL GANDA GOL Aí a cabeça dessa E a cabeça dessa E o que ele pode jogar de novo? Então a cabeça dessa Oh, ai! Chega, vou ter que gravar. Vou gravar este. Tipo Flamenco Goiás. Olha, olha! Que menino! Que maldade de Suns e Dines! Ok, deixa eu ver a repetição primeiro. Tá a responder. Meu, é a tal conversa da friendzone. Ah, as bad é querido e não sei o que. E isso assusta-me. Ah, pô caralho. Não é fácil de batar as pessoas. A gente vai com o poder. A gente vai com a friendzone, friendzone, friendzone. O pé esquerdo está a brincar aqui. Queres fazer como? Vais bater direto? Ah, acho que sim. É preciso perguntar. Anda gol! Estás a brincar! Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Estou meio de 4. Ai, sem hipótese. Sem hipótese. Luis Suarez. Griezmann. Boa visão de Antoine Griezmann. É um gol! Eu acho que você pode começar a blowing up the balloons, getting the party streamers out for a real shindig tonight for this team, because they are now... Remember, they only need one point to get this early promotion. Now they're leading in a very, very emphatic way. A team that, you know, in which direction they're heading, they've been excellent when they... Griezmann. They've got the ball back, Barcelona. Oh, Barca dominating the possession stakes. No wonder. Dembele! And it's in the net, and it's Barcelona who've scored! Cleared the ball. Cleared the ball. Thank you to go. Here's a chance! What a goal! Goal! Well, there's a defense button, where do you want to take a look? Ah, right, right. Ah, ok, ok, ok. I'm, I'm, that they win! Oh, that's a great goal! That's me! Quando Deus fala de Dizze, eu vou até com isso, ele fala, estamos juntos. Sim. Ah, sim. Dizze também fizeram um mal-lheira a Dizze, uma caraca, uma merda. Oh, Deus. As vezes defende em tudo. Não, o Deus defende em tudo, assim é o que vale. Ih, maldade. Vai pescá-la. Vai pescá-la agora. Deus, aposto mais próximo, vai lá pescá-la. Caralho, brincar com esta merda ou o que? Esse é o cliche, Alan, não é? Esse é o atacante, eu carreguei na cena e depois já, a passar uma bola. Então, mas seria só o Settinho. Ah? Settinho, as chefes, no comando, sempre por aí atacantes, sabe disso? Não. Vai pescá-la, hein? Cabrão. Queres o quê? É atacante com uma atacante ou outra atacante? É um bom ato. É um bom ato. E é um ato que põe a posta e põe o golfe. Ele pode ter um ato. Ele pode ter um ato, mas não importa. Ele não importa. Um bom ato, não importa. Um... É, um... Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um. Um... Valić e Podolski. Fabio! Isso! Estás a gozar, Zé! Ganda pipoca! Ganda pipoca! Fó, Onix! Olha o Crespo! Vou ter que gravar! Eles ainda não fizeram nenhum formato. Ixi! Jibril! Que maldade, Sansidin! Ixi! Tenho que gravar! Que maldade! Que maldade! Estou a brincar! Finalmente consegui! Show, Onix! Obrigado! Já andava a tentar isto a bué, mano! Oh my god! Que jogada! Vou ter que gravar esta jogada! Que maldade! Isto foi muito bom! Não festejo tanto! Não é preciso! Está a ganhar da mané! Ele tinha uma namorada muito de Nii também! Ele tinha uma namorada muito de Nii também! Dudu! Vai buscar a Zé Zocas! Este vou gravar! Esta pipoquinha eu vou gravar! Porque foi uma frieza do caralho! E aí! Contra-ataque! Mortifero! Oh! What?! Tá só que dá! What?! Vai te lixar! Eu não sei o que vai fazer o que vai fazer! Tá! Pois o que vai fazer! O que vai fazer! O que vai fazer! Eles são por dois agora! Tive a chance! Tive a chance! E isso realmente deu mais de base para o resto deste jogo! O nervoso golfeiro que foi derrotado aqui! Quando você está em torno desse tipo de form, você está sempre contra ele! A stylish bola! O que eles podem fazer agora? E aí, aqui é Aydan Azar! Ainda está passando-o com a autoridade! Tem um gol! E o gol está no neto! O público foi louco! E, bem-vindo assim! Que um final! Que um final! Olha só o retorno! O guarda é um pouco inforçante! Ele acha que ele está voltando! Mas só clica o instante! Baza, mano! E o gol! Ixi! What?! Foda-se! Que micel! Colocadinha, não é? Foi colocada! Tumba! Até saltou um pedaço de real! Grande! Não passa nada ali! Se atrás quiseres! Isso! Qualidade! Ui! Ui! Que maldade! O homem só faz! Quando marca a ganda-gul! Quando marca a ganda-gul! Estes gachos são maus demais! Estes gachos são maus demais! É que bater! Eia! Que micel! Oh! E depois sai esta rosca! A deles bate no posto e entra! Mano! É agora! Grande a gul! Oh! Oh! Ah! Isto só gravado! Mano! Vou ter que gravar esta merda! Mano! Vou ter que gravar isto! Estes gachos! Estás a gozar! Ambrose! Estou procurando o gol agora! Uh! Uh! Nem se atirou o guarda-redes! Uh! Uh! Como é que é o Rui? Vou-te a comer o cu! Uh! Uh! Vou-te a comer o cu! Tá... Afogar um peixe ou quê? Será? Acho que era o Pumba que estava a morrer mano! Estás a gozar? Estás a gozar? Estás a gozar? Vou-vo-vo gravar este gol! Mas me mata! Foda-se! Estás a gozar! Com caralho! Onde é o gol? Aish! Estás a gozar! Vou gravar! Ou não? Não, não! Estás a gozar! Ah! Me tens de tirar só! Ok! Peço desculpa! Puff! Me marcou mesmo! Pfff! Se cabrão! Estás a... Queres que eu grave? Grave! Estás a treinar mano! É isso! Vai vai! Ui! 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 Estás a gozar? Ganda golo! Foda-se! O homem enganou-se e marca um dos melhores golos da vida dele! Foda-se! Pelo menos o golo... Já foi... Disseste que ias fazer o jogo da tua vida e isto foi o golo pelo menos! Bora! Ah, era logo! É isso! Foda-se! 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 Estás a gozar! Não! Eu não marquei isto! O que é que eu... O que é que eu acabei de fazer? Foda-se! 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 Vai levar no Anus o teu dia mais feliz! Leo Messi! Vai buscar! Vai buscar! Não jogas muito! Nem jogas nada! Ah, vou ter que cramar este! Ah, querias! Ai! Ixi! Não faz isso! Ixi! Não faz isso!